Amém? Todos acharam? Atos capítulo de número 2 Diz assim Ao cumprir-se... Todos acharam, né? Sim? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente Veio do céu um som como de um vento impetuoso Encheu toda a casa Onde estavam assentados E apareceram distribuídas entre eles línguas Como de fogo E pousou uma sobre cada um deles Todos ficaram cheios Do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia Que falassem Vá para o versículo 38 O versículo 38 diz assim Respondeu-lhes Pedro Arrependei-vos Cada um de vós Seja batizado em nome de Jesus Cristo Para a remissão dos vossos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo Pois para vós outros É a promessa Para vossos filhos E para todos os que ainda Estão longe Isto é Para quantos o Senhor nosso Deus Chamar Amém? Se atente para cá Em nome do Senhor Jesus Hoje eu quero falar Com você Segundo a vontade de Deus Em relação ao seu dia a dia Com Ele Onde nós Aprendemos sobre Permanecer na primeira dimensão A dimensão que nós nunca Deveríamos sair De forma alguma Porque permanecer nela Nos faz ser tratados Todos os dias Lá você recebe estrutura Lá você tem A oportunidade O privilégio De desenvolver Os ministérios O dom A ação da oração De libertação Tudo isso está dentro Dessa primeira dimensão E o mais importante Tudo aquilo que gera Sobre a vida Da outra pessoa A transformação E permaneça Nessa primeira dimensão Porque ela é a dimensão Do amor Ela é a dimensão Que faz com que você Tenha aquele encontro Com Deus E se te convidarem Para atravessar uma parede Você vai atravessar É o primeiro amor Está dentro de você Você quer Porque você Sabe Que tudo aquilo lá De antes De fora Não é tão real Quanto Estar com Ele Aí você percebe Que o mundo espiritual Ele é mais real Do que o mundo físico E aí qualquer coisa Que falarem a respeito Do mundo espiritual Onde você esteja inserido Em fazer para Deus Ou viver para Deus Você vai querer Porque para você Não existe Nada impossível Naquele momento Onde o amor O primeiro amor Dentro de você É incrível É incrível Só que quando nós Começamos a caminhar A andar Nós começamos a esquecer Desse primeiro amor O primeiro amor Vai ficando de lado Nós começamos a crescer Nós temos dois períodos Na nossa vida Que eles são Incríveis Mas um deles Não é bom O primeiro momento O primeiro nível O princípio Que nós temos É o nível de crescimento Crescer não é bom Porque quando você Se torna adulto Você deixa de ser criança E aí começa a perder A essência do falar A essência do confiar A essência do Crer Nós começamos a olhar Para Deus E para as pessoas Sempre com aquele Pé atrás Aquela desconfiança Eu não sei se ele vai Fazer mal para mim Eu não sei se ela vai Fazer mal para mim Não É melhor eu não ter Aquela mesma confiança Que o Josué tem O Josué é filho do pastor É criança Se você pegar pela mão dele Talvez ele vá Junto com você Se você disser para ele Que o Papai Noel existe Talvez ele vá Acreditar Ele vai confiar Naquilo que você fala Quando nós começamos A crescer O lado ruim É que você se torna adulto Aí você se torna Tão maduro Ao ponto de Ser crítico Não daquilo que você ouve Ou daquilo que você vê Mas de si mesmo De repente você já não Começa mais nem Saber Se realmente Você foi criado Por Deus Talvez você pense Que foi o Big Bang Naquela explosão Que de repente Você foi gerado Muitas coisas Dentro do nosso interior Nesse crescimento Elas bagunçam E como nós temos falado Nesse primeiro dia E a sensação é Que foi em vários dias Mas foi no dia só Nós aprendemos tantas coisas Com Deus Você começa a crescer E começa a receber A identidade falsa Que é a identidade De uma vida adulta Aí vem A ausência de pai A ausência de mãe A traição A mentira A mentira As pessoas As pessoas que nos usam Nos abusam De nós Fazem tudo contra A nossa vida E isso Passa a gerar Dentro de nós Um bloqueio De vida adulta Eu não quero confiar em você Porque você pode fazer mal Para mim Eu não quero contar Os meus segredos Porque você pode me machucar E eu começo a ter Uma vida totalmente contrária Da criança Que Deus Me quer Ele me quer Como aquela criança Que está aqui Que nunca deveria ter crescido Aquela criança Que simplesmente Muitas das vezes Está sendo Pressionada E machucada Mas Ela está aqui Esperando o momento De ser livre Para ela vir para fora Aquele sorriso verdadeiro Aquela palavra verdadeira Aquele coração verdadeiro Que ama sem interesse Aquela criança Que simplesmente Deseja correr Abraçar seu pai E dar o abraço Mais poderoso Da terra A criança Que se estiver Sobre algo E você chamar ela Vem pula filho Pula filho Ela vai pular Ela confia que você Vai segurá-la Essa criança Está aqui dentro Ela precisa Vem para fora E esses dois princípios Um bom e um ruim O crescimento Não é tão bom Porque ele te faz Se desenvolver De uma forma perigosa Agora voltar A ser criança É muito bom Porque faz você Literalmente Voltar a ser Quem Deus Se criou Para ser Faz com que você Seja restaurado Ao ponto de Entender que Ser criança É ter a identidade De volta Que se perdeu Quanto de nós Perdemos a nossa identidade E hoje estamos Buscando Descobri-las de novo E parece que Está tão difícil As pessoas Não confiam Uma nas outras As pessoas Não se entregam Mais para as outras As pessoas Não valorizam Quando se tem Por perto alguém É por isso Que o pai A mãe Os filhos O casamento Se tornou algo Tão vulnerável E ao mesmo tempo Tão banal Para a sociedade Porque Não vale a pena Mais valorizar Quem está do meu lado Só que Esse é o princípio Da vida adulta O princípio De criança Não Se você Pai Saiu Seu filho Vai querer ir junto Se você não levar Ele chora Porque ele quer Estar junto Com o pai Ele quer Estar junto Com a mãe Ele quer Ter os dois Juntos Ali Vamos voltar A ser assim De novo Vamos voltar Novamente A entender Se o senhor Sair pai Um pouquinho A um metro De distância Eu quero estar lá Do teu lado Por que? Porque eu quero estar Do lado do meu pai Aquele pai Que cura Que sara E que faz algo Que é mais Ausente Nos dias de hoje Ser presente Eu quero ele Todos os minutos Da minha vida Para que todas As decisões Estejam dentro Dele E não dentro De mim Porque enquanto As decisões Forem pela minha Própria vontade Elas vão sair Segundo os desejos Do meu coração E aí quando você está Nessa primeira dimensão Onde literalmente O Espírito Santo Nos trata Nos cura Nos restaura Nos traz A original De volta A ser aquela criança Nós precisamos Nunca sair daqui Permaneça Nessa primeira dimensão E essa primeira dimensão É a dimensão Literalmente De amor Quando você Conhece a Deus Você entra nela Ela está aberta As portas estão abertas Para que você esteja ali Aí depois Que nós temos A oportunidade De entrar Eu vou acelerar Isso aqui Porque eu quero falar Específico Sobre algo com você Quando você entra Na segunda dimensão E na terceira Você tem acesso A parte ministerial De chamada E ministerial Da sua vida Ali você começa A descobrir quem você é Você começa a descobrir O que Deus tem Para você Ali começa o desenvolvimento Daquilo que Ele Te chamou para viver Quando você já chega Na quarta dimensão Tudo aquilo Que se torna criativo Da terra Dos céus para a terra Já está liberado Então Automaticamente Você descobre Que existe sobre você Autoridade Legalidade Que ainda Sobre a primeira dimensão De simplesmente Criar De trazer a existência Aquilo que não existe Ela está dentro Da quarta dimensão De forma palpável Ou seja Ali você vai começar A entender Que a sua boca Libera e acontece E quando você libera Também ela vai fechar Quando você simplesmente Declara Aquilo que você declara Precisa ser restaurado Se se perdeu E precisa ser criado Se ainda não existe Sobre a terra Sobre essa quarta dimensão Tudo está liberado Mas vamos parar Com a quarta dimensão Para trás Que isso daqui Seria mais um ensino Para dentro de você Mas vamos entrar Para aquilo que é necessário Literalmente Que chama-se O relacionamento contínuo Dentro dessa primeira dimensão De amor É isso que ele quer Que nós venhamos Andar Nessa manhã Por quê? Porque isso vai restaurar Dentro de nós As feridas Que por algum motivo Ainda estão abertas lá E talvez Muitas das vezes As pessoas não conseguem Andar ministerialmente Ou até familiarmente A sua família Ainda existem Os bloqueios Por causa dessa É... Desse crescimento Que aconteceu De forma muito prematura E nos faz perder A essência De nós entendermos O que define A nossa escola A dimensão do espírito É você permanecer Com ele Todos os dias Vivendo tudo aquilo Que ele tem pra você Isso é estar Na dimensão do espírito É você depender Dele pra tudo Quem tomou café hoje? Tomou porque sentiu fome Ou porque ele pediu? Quem escolheu a roupa Pra você vir agora Pela manhã? Você ou ele? Não precisa responder O que você vai almoçar hoje? Tudo que servirem a você? Ou aquilo que ele Te direcionar a comer Tudo isso faz parte De uma dimensão Que nós precisamos reconhecer Dimensão Nada mais é Do que o privilégio Que nós temos De estar junto com ele Todos os momentos Pra tudo Não case Dentro daquilo que eu Ele vai sarar o meu interior Ele vai sarar o meu interior Ele vai quebrar as alianças Ele vai tirar toda aquela Conexão Espiritual que existe Aí ele vai me limpar Aí ele vai me limpar E aí depois que ele limpa Agora ele vai me apresentar Pessoas Que simplesmente Podem Me acompanhar Pra que eu possa Entender Que ele Não é simplesmente Uma pessoa Que eu casei Que está me restaurando Mas ele é alguém Que vai através de mim Gerar relacionamentos Com outras pessoas Amizade É restaurada Pessoas Vem até você Pra serem tocadas Pra serem transformadas Pra serem restauradas Aí sim Aí você vai estar como Um papel em branco Pronto pra reescrever Toda a história novamente Porque afinal de contas Agora Tudo é novo Não case Sem antes casar com Deus Não tenha sua vida Como própria Sem antes de você Entregar pra ele Tudo Tudo na nossa vida Precisa estar dentro dele Literalmente Tudo precisa estar dentro dele Porque aí Tudo será diferente E nessa manhã Mais uma vez É uma manhã Que Deus quer Nos pegar Pelo colo Nos tocar E abraçar E nos fazer Literalmente Nos lançarmos Diante dele Esquecendo de qualquer Alguém ontem me falou Algo a respeito de Pastor eu quero Eu quero ter experiência Com Deus Que nada mais importa A não ser Foi você né Que nada mais importa A não ser ele Que essa manhã Seja assim Que nós venhamos Que nós venhamos Mergulhar nele Mas mergulhar dessa forma Dentro dos braços Do colo Aonde ele vai Mais uma vez Sará toda ferida Aberta em mim E você Eu quero compartilhar Eu quero compartilhar Algo com você Com muito carinho Nós precisamos Conhecer Deus Nós não sabemos Quem ele é Eu demorei Para descobrir Quem Deus era Eu demorei Para descobrir O quanto que ele Me amava Eu demorei Para descobrir Que ele era Uma pessoa Porque três anos Da minha vida Eu digo Que eu vivi Como crente Eu ia para a igreja Eu voltava Eu pecava Não que eu não peque Eu voltava Pecava Continuava fazendo As mesmas coisas O temor dentro de mim Não existia Ah, tudo bem Por quê? Porque se eu me afastasse Eu ia me reconciliar Porque se eu errasse Ele ia me perdoar E aí quando foi um dia Eu estava em uma reunião Como essa E eu precisava conhecê-lo Eu precisava De verdade Ter Um encontro Com ele Que mudasse A minha vida E eu me lembro Que na reunião Cuidado Com o que você deseja E eu me lembro Que na reunião Uma certa vez Nessa reunião Eu olhei para ele E disse assim Por favor Espírito Santo Eu preciso Chegar Em casa E eu preciso Que o Senhor Esteja lá Eu não aguento Mais acreditar Que eu só posso Te encontrar aqui Eu preciso Te encontrar lá Terminou o culto Eu fui para casa Talvez por um momento Eu esqueci Do que eu pedi a ele Quando eu cheguei em casa Queridos Que eu passei A chave na maçaneta Na fechadura E abri a maçaneta Que eu abri a porta A sensação Que eu tive Naquele momento É que todo o vento Do planeta Terra Estavam ali dentro Prontos para sair E quando aquela porta Abriu Aquele vento Todo Veio com tanta força Que me lançou Para fora Só que nós morávamos Na parte de cima Então na parte de baixo Tinha um corrimão Que tinha o andar de baixo Todo aquele vento Do mundo inteiro Que a sensação Que eu tinha Que estava ali dentro E ele jogou Para fora E ele mesmo Me puxou Para dentro E quando eu fui Lançado para fora Que eu fui lançado De volta Puxado de volta Para dentro Que eu caí ali Ali sim Eu pude ser curado Por Deus Experimentar Coisas incríveis E aí nessa época Orava eu E mais três irmãos E eu compartilhava O apartamento Com o pastor auxiliar Da igreja E aí eu me lembro Que eu Desesperado ali no chão Vivendo experiências Tendo acesso Ao mundo espiritual Coisas incríveis Acontecendo E aí os três jovens Que a gente sempre orava Durante a noite Chegaram E eles foram entrando E caindo juntos Gritando de desespero E o poder de Deus Sobre eles E eles vivendo Algo também poderoso Dentro daquela Dimensão incrível E aí esse pastor Ele vinha sempre mais tarde Porque ele ficava Um pouco mais na igreja E aí quando ele chega Ele contou Que ele só chegou Foi entrando Que quando ele viu Tudo aquela Aquela dimensão aberta Aquele vento Se envolvendo Dentro daquele quarto Daquele apartamento Ele só teve a sensação De ser puxado Pra dentro E caiu também E ali foi algo Tão poderoso Onde Deus Pelo menos Pra mim Foi o momento Foi o momento Em que eu pude Experimentar Cura Pro meu interior Porque como eu tenho Falado pra você A minha infância Foi uma infância Muito dolorida E sofrida A minha infância Foi uma infância Que Eu tinha tudo Tudo Pra andar ao contrário Daquilo que Deus Gostaria pra minha vida Mas ele Pela misericórdia dele Me puxou Ele tinha um propósito Nem puxou Pra mim Pra ele Ele me queria Perto dele Eu saí de casa Com 16 anos Fugido Eu troquei O amor Talvez que eu não tinha De forma perceptível Do meu pai Pelo amor De uma pessoa Que eu digo a você Nunca faça isso O seu pai Ou sua mãe Pode ser a pessoa Mais ruim Dessa terra Que você acredite Ou difícil de lidar Mas fique lá Não saia Não abra mão Fique na sua casa Valorize Porque você ainda Tem a oportunidade De valorizá-los E ali foi Um momento de cura De Deus Pra minha vida Porque afinal de contas Aquilo me fez descobrir Quem eu era Engraçado Deus pega a administração E vai levando Por alguns lugares Que a gente nem imagina E aí aquele momento De cura Pra minha vida Pelo menos espiritual E física Foi algo poderoso Porque me fez Entender o que ele tinha Pra mim E aí eu fui entendendo Três anos se passaram Até que eu pudesse Ter aquele encontro E foi três anos Da minha vida Vivendo como um crente Eu gostava de ir pra igreja Eu gostava de estar lá Mas não havia mudança De verdade E hoje Quando eu digo Para as pessoas Busquem Ter um encontro Com ele É porque não tem como Você ter um encontro Com Deus Continuar da mesma forma A sua vida nunca mais Será a mesma Você nunca mais será Da mesma forma Como você encontrar a ele Quando você abraçar a ele E quando você sentir O abraço dele em você Tudo será diferente Tudo será novo E essa casca Ela precisa sair Essa proteção Que me impede De encontrar Deus Precisa ir embora E encontrar ele Me faz com que Essa casca Vai embora Joga essa casca Toda fora Você não precisa Dela De forma protetiva Você precisa dela Pra poder andar na terra Pra ter legalidade Porque pra você Ter legalidade Você precisa de um corpo Por isso que Deus Criou o corpo Para o homem Por isso que o diabo Não tem Então você precisa Desse corpo Pra caminhar E pra ter legalidade Na terra Mas fora isso Se é pra se alimentar Se alimente Espiritualmente Se é pra comer Coma do alimento Espiritual Se é pra viver Viva No espiritual E viver no espiritual Não é Largar o seu emprego Ou viver só pra Deus E viver no espiritual É você se conectar Com ele Ao ponto de nunca Se desconectar Acontece o que acontecer O mundo inteiro Pode estar acabando Mas você continua Conectado com o espírito dele E isso mantém você Forte em meio As dores Os sofrimentos Em meio As turbulências E você se manterá forte Porque não é As suas decisões São as decisões dele A vontade dele O querer dele Amém ou não amém? Então hoje Nesta manhã Nós vamos mergulhar Em Deus Mas de forma diferente Não como mergulhamos ontem Nós vamos mergulhar nele E eu quero pedir a você Com muito carinho Pegue toda a bagagem Que hoje ainda existe Guardada dentro de você E lance diante dele Toda Seja qual for Seja qual for Eu sei que você Vai gritar De desespero Porque voltar O passado dói E um dia Quando nós fizemos Três dias de imersão Nós ficamos Três dias Trancados Com Deus Dia e noite Sem dormir Na verdade Nós dormíamos Algumas Duas horas Três horas E nós estávamos lá O único objetivo Nessa imersão Era voltarmos ao passado Sermos curados De tudo aquilo Que ainda estava lá Tudo Quando de nós Hoje caminhamos E o nosso passado Ainda caminha junto conosco Ele precisa Ser lançado Para fora E nessa imersão Deus Me permitiu Voltar na cidade Que eu morei Voltar dentro Da casa Que eu morei Voltar E ter acesso A todas as pessoas Que um dia Passaram Pela minha vida Até aquele exato momento Seja de bom Seja de ruim Perdão Que não tinha sido liberado Alianças Que não tinham sido Quebradas Foi preciso Quebrar ali Lembra das alianças? Todas Precisaram Ter sido Quebradas Ali Daqueles Três dias E A última coisa Que Deus me pediu Para fazer Eu quero compartilhar Com você Por causa De duas pessoas Aqui dentro O meu pai Tinha três irmãos Dois irmãs E um irmão E numa família De quatro irmãos Uma irmã minha Uma irmã do meu pai Era muito rica A outra irmã Também Era muito rica O outro irmão Do meu pai Era político E o meu pai Nós não tínhamos Nem o que comer Eu me lembro Eu me lembro Que meu pai Saia E ele Fazia Marretagem E aí Geralmente Dava onze E onze Quinze Da manhã E aí Nós tínhamos Uma única Expectativa Se o nosso Pai Voltasse Nós almoçaríamos Se ele não Voltasse Não teria almoço E imagina Pra criança Ouvir Da mãe Que não tinha Nada pra comer Mas Se seu pai Trouxer alguma coisa Nós vamos comer E nós ficávamos Na expectativa Esperando Na porta de casa Ele surgir longe Se desse próximo Do meio dia Ele surgisse Geralmente Ele estava Trazendo alguma coisa Então nós iríamos Almoçar E eu vi Durante muitas Vezes Muito Muitas Muitas Vezes O meu pai Dormisse Sem jantar Porque se ele comesse Não daria pra nós Eu vi muito Esse sacrifício Do meu pai E aquilo Me fez pensar Nessa imersão Com Deus Deus Como é que pode A maldição Estava sobre ele E nós Estávamos pagando O preço Dessa maldição Só que o que doía Não era Não era tanto isso Agora Já depois De adulto Era que A maldição Ela sempre precisa De um caminho Pra poder Dar continuidade Eu disse Deus Eu não quero isso Sobre minha vida Eu não quero que a maldição Que estava sobre meu pai Venha pros meus irmãos E pra mim Isso precisa se encerrar Porque imagina Entre quatro irmãos Três Usufruíam de riqueza E um De miséria Nós morávamos Porque alguém Deu uma casa Deu E meu pai morava Depois a casa Foi construída Porque alguém Construiu Nós usávamos roupa Porque alguém Dava Sempre foi assim A minha vida inteira Eu cresci Dessa forma Vendo isso Dentro de casa Todos os dias Nós comíamos Porque alguma coisa No mundo espiritual Deus liberava E acontecia Senão nós não teríamos O que comer E essa foi A última experiência Na imersão De voltar ao passado Eu precisei voltar lá E quebrar Essa aliança Que estava feita Pra que ela não chegasse A mim E não chegasse A os meus irmãos Você não precisa Viver o que o seu pai Viveu O que a sua mãe Viveu O que os seus avós Viveu Você não precisa Essa manhã É uma manhã De voltar lá atrás E restaurar Tudo aquilo Que se perdeu Porque a sua identidade Não é a identidade Do seu pai A sua identidade Não é a identidade Da sua mãe Tem pessoas Que vão Dizer a você assim Eu senti você Aqui perto de mim Me abraçando Porque você vai ter Oportunidade hoje Nessa manhã De ir lá Restaurar aquilo Que se perdeu Talvez por Por força Maior Você precisou Sair de casa Abandonar pessoas Largar pessoas Mas isso precisa Mas isso precisa De restauração Para que isso não Seja uma acusação Na sua vida Para tudo sempre Amém? Continue sentadinho Do jeito que você está Só assim Tire a bíblia Tire a bíblia da mão Coloque ela em outro lugar Fique livre com as suas mãos Tire a bíblia da mão Tire a bíblia da mão Tire a bíblia da mão Tire a bíblia da mão